Música Eu acho que eu sou meio maluco Mas é maluco por livros Eu acho que eu sou meio maluco por livros, sabe gente? Imagina só que eu passei ali na livrarias Curitiba E em cada livro que eu comprei O segundo eu ganho 20% de desconto Posso com uma coisa dessa? Olha o tanto de coisa que eu comprei E olha que eu nem ganho lá essas coisas Comprei um monte de coisa Gente eu sou louco por livros, só pode ser Imagina só, tô na morte, tô na morte Seu oráculo tem uma coisa pra lhe dizer A livrarias Curitiba tá dando 20% de desconto O senhor já sabia disso? Pois é, tá dando 20% de desconto 20% de desconto, eu sou meio louco Só que eu sou louco por livros Gente, como cansa de carregar esse carrinho Não sabe como é pesado isso aqui Mas vale a pena, sabe? Vale a pena, eu fui ali na livrarias Curitiba E ia comprar um livrinho só No fim é o tanto de coisa que dá pra comprar Não, eu sempre dava na boca O que a gente precisa, né? Nunca se sabe, vai o dia que você precisa carregar Um tantão de livros desse aqui Pô, é tudo baratinho, 20% de desconto Antes já se viu Mas eu só chegar na livrarias e falar Que é louco por livros Nem eu, eu sou louco por livros Daí eu consigo tudo isso aqui de desconto Até a camiseta Até a camiseta Se falar que é louco por livros, quem sabe? La 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 la